E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta para o último episódio da série normal de Pokémon Firehead. Estamos indo aqui para a nossa querida Victor Road e em seguida a Elite Four. Enquanto eu estou no caminho, né? Eu vou mostrar para vocês como é que está a minha party. Nosso querido Dragonite, como vocês podem ver, né? Entrando nessa batalha, está nível 70, né? Já enfrentamos o Gary no episódio passado. Vou passar isso aqui para o Surfer para não ter que batalhar ali. Pronto. Vamos indo. Então, estamos aqui em Viridia, né? Estamos indo agora para Victor Road. Lembrando que você não consegue acessar essa Victor Road sem ter as badges, todas as em seguida, né? Usamos a insígnia da pedra. Vamos usar a insígnia da água agora. Agora, a insígnia do trovão. Sim, a do... Do ginásio lá de Celadon. Ah, então vocês também precisam ter um Pokémon com o Surf aqui, né? Toma a Soul Badge, né? Que é o nosso querido Koga, né? Aí, diz like, né, mano? Sai daqui. Por que eu estou generoso? Bora ver se vem aqui. Bora ver se a generosidade cabe no peito dele. Bora ver. É, então... Vamos embora lá e conseguir seguir. Scratch... Scritchy. Deixa eu acelerar aqui, para podermos chegar lá na Victor Road, né? Tudo certinho. Opa. Quando a gente chegar lá na porta da Victor Road, eu mostro... Aqui dá para pegar vários Pokémons evoluídos, né? Se você chegar aqui com poucos Pokémons, só uma dica, né? E, por último, a gente seguindo do jogo... Deixa eu pegar só o Full Restor aqui, né? Vamos lá. Earth Badge. Mostrar aqui um jeito de passar... Essa Victor Road completamente sem batalhar uma vez, né? Ó, nosso time está afim. Dragonite, level 70, né? Gengar, level 65. Raichu, level 66. Charizard, level 65. Gara, level 64. Nidoking, level 65. Então, acho que seremos um pariduro para... Irid for. Chegamos aqui, né? Obviamente que eu vou usar Repel, porque eu já treinei que nem um condenado. Não tem para que eu ficar usando... Eu ficar enfrentando Pokémon aqui, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, ó. Chegar aqui... E usar Strength. Se você estiver tendo dificuldade de colocar a pedra no lugar certo aqui, sempre pense bem antes. Senão você vai ter que sair do... Do quarto para poder fazer certinho. A gente vem bem para cá para o lado e consegue evitar essa batalha aqui. Ali... A mais da esquerda é um Hurricane e em cima é um Dragon Claw. Mas, como não preciso disso, né? Vamos embora. Deixa eu sair daqui da visão do cara. Pronto, saímos. Estamos aqui. Descemos aqui. Tudo fácil, não é nada complicado. Prontinho. Pronto. Conseguimos aqui. A gente vem bem aqui por cima. Com cuidado, né? Por aqui. Pega essa escada. Bem tranquilo. Essa pedra, ela é necessária. Não se esqueçam dela. Ela é muito necessária para você passar dessa parte. Ah, meu repel acabou aqui. Pronto. Vamos lá. Estou ansioso para enfrentar nossos queridões da Elite Four, né? Deixa eu só pegar um negócio aqui, né? Está na minha vista. Uou, o Verhit. O Verhit é um bom ataque. Para quem... Para um Charizard, né? Ou para um Arcanine. Muito bom. Prontinho. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... Vim para cá. E voltar lá para o começo. Lembra? Só para evitar esses caras aqui. Ah, só vir por aqui assim. GG. E a gente derruba essa pedra aqui. Tranquilão. Imagina como foi a primeira vez. De uma pessoa jogando isso aqui. Quão estranho deve ter sido colocar tudo no lugar certinho. Ah, uuuh. Tem que chegar mais perto, verdade. Firehead não é tão roubado. Ah, esse cara aqui não batalha, hein? Ele dá o Double Edge, se não me engano. Pronto. Acabou o nosso repel. Tem um item que dá para pegar aqui, ó. Para quem não sabia, né? Deixa eu mostrar. Max Erish é bem útil contra a Liga, tá? Porque o Max Erish regenera PP ao máximo. Todos os PP dos seus pokémons são regenerados ao máximo. Então, muito bom. Chegamos aqui para o Furaco e a Enfermeira Joy, né? Tudo certinho. E vamos comprar uns itens, né? Opa. Vamos lá. Para um milhão de Full Restor, né? Porque tem como tu vencer Elite Four sem ser Elite Four, né? Comprar uns Max Post, né? Porque, mano... Para quem já zerou uns pokémons, sabe quão chato é a Elite Four, velho. É do Fire Head. Toda hora elas ficam usando item. Beleza. Estou tranquilão já. Deixa eu organizar a mochila, né? Para quem quer organizar a mochila, quem não sabe, né? É só apertar Select e você consegue organizar aqui. Deixa eu colocar todos os itens que eu vou precisar aqui logo de primeira, né? Revive. Cadê? Full Heal, Full Heal, Full Heal, Hyper Potion. Só tem uma, nem precisa, então, né? Lembrando que o próximo vídeo vai ser de Fire Head ainda, né? Vai ser o pós-game pegando todos os lendários. E resolvendo o problema lá da ilha. Da ilha... Da Savi Island, né? O que a gente precisa mais aqui? Full Heal. Prontinho. Estamos tranquilos. Já parei de fora, né? Vamos lá. A partir de agora, você enfrentará a Eritifor um por um. Se você vencer, a porta para o próximo treinador abrirá. Boa sorte. Chegamos contra a nossa queridíssima Lorelei. Nosso episódio inteiro vai ser na velocidade normal, né? Porque é a Eritifor, né? Tem que ser memorável. Tô dizendo que ela é melhor quando se trata de pokémons do tipo gelo. Infelizmente, eu não deveria estar com o Dragonite de primeira, né? Vamos lá. Contra a Lorelei. Deixa o design dela tão na hora, mano. Dewgong. Mas eu tô preparado pra ti, bebê. Olha o meu... Olha o meu moveset, mano. Flamethrone ele, Mimi. Vamos lá, bebê. Ah, é... Ué... Ele é tipo... Não é só tipo Ice, não? Pensei que era tipo Ice e... Ah... É, deve ser tipo água e gelo, né? Então bora testar Thunderbolt. Acho que agora mata de primeira. Pronto. Ela é tipo água e gelo do Dewgong, né? Pensei que era só tipo... Tipo um de gelo. Slowbrow. Pode ser também, nosso queridão Dragonite. Vai carregar a gente pela Liga, né? Ah, uma indicação que eu dou pra vocês é... Não vem pra Liga. Se tuas pokémons não tomam, no mínimo leva 50. E tu não tem, tipo... Pelo menos o inicial é o nível 55. Ok? Porque... O Blue é totalmente desbalanceado aqui. O Lance também, eles são um dos caras mais chatos aqui da Elite Four. Então, né? Jinx. Gelo psíquico. Vamos lá. Mano, olha pra cara dela, velho. Quem daria... Tipo gelo pra ela, velho. Eu não daria, tipo, gelo pra ela, mano. Tipo gelo, não. É... Tipo psíquico, mano. Ela não tem cara de tipo psíquico, mano. Nem tipo gelo também, velho. Ela não tem cara de nada, na real, mano. Mentira que não mata, velho. Mano, tem uma diferença. Mata com Burn. Lovely Kiss. Ah, desgraça. Será que eu tenho Awakening? Ah, eu tenho Flauta, né? Porque é Flauta. Esse dia, ele é bem chatinho. Morreu com Burn. Boa, moleque. Como minha menina, o Dragonite, está dormindo, né? Vamos trocar pro nosso querido Raiochu. Que vai enfrentar um Lapras, né? Lapras. Tipo água e tipo gelo. Lapras é um Pokémon muito bem... Com design muito bonito, né? Fala, tu. Olha ele, ó. Vai, Pikachu. Vai, Raiochu. Usa. Eu nem coloquei Thunder no Raiochu. Porque eu não acho que vale a pena. Já que eu não tenho nenhum Pokémon do meu time que consegue colocar o clima pra chover, né? Pra quem não sabe, quando tá chovendo, o... Aca... O... Move, né? Thunder, ele dá... Sem... Ah... É... Desculpa. A precisão dele aumenta pra 100%. Geralmente ela é 70%, né? E aí fica melhor, né? É bom ter... O Lapras, ele aprende Rain Dance. Então é bem bom se tu quiser ter um... Pokémon que tem Rain Dance pra poder aproveitar teu... Tipo... Elétrico, bem... Cluster. De Cluster. Vamos de Dragonite. Drago aqui, Dragonite aqui, e aí. Vamos de Charizard, mano. Vamos de Ace. Infelizmente aqui, não tem Fire Punch ainda, né? Nessa geração. Então, né? É complicado. Seria muito bom, mano. Eu ia renomear assim pra... Punho de Fogo, mano. Colocar... Riken. Quem conhece, conhece. As coisas não deveriam ser desse jeito. Você é melhor do que eu pensei. Vai em frente. Você apenas testou o poder da Liga Pokémon. Vamos lá. Primeiro vamos cortar o nosso Dragonite, né? Que a gente vai enfrentar o Bruno agora, né? Enfrentar o Bruno agora. É... O mais complicado agora do Bruno é que ele é tipo lutador, né? Tipo lutador não é complicado de enfrentar, né? Vamos de Cluster? Cluster, ok. Pensando aqui. Ah, mano. Vocês também não dêem essas ligações aí de outros estados, mano? Muito chato, né? Vamos lá enfrentar o Bruno. Eu sou o Bruno, da Elite Four. Através de treino rigoroso, as pessoas dos Pokémons podem se tornar fortes. Sem limites. Eu vivi e treinei. Luta com... Luta com meus Pokémons. E isso nunca vai mudar. Red. Vamos medir nossas forças. Mais ou menos isso, né? Mano, o design do Bruno também acho da hora. Os designs da Elite Four, em geral, são muito bons. Olha esse, né? Mano, ele é muito da hora, velho. E o maluco é muito bombadão, mano. Fala tu, mano. Vocês têm que ver ele em... Na liga Pokémon de... Ué? Isso não é tipo lutador? Serve também, né? Vamos dar o Psyche aqui. Vocês têm que ver o Bruno na Elite Four da... De Jotô, velho. Jotô? Não. A Elite Four de Canto, em Half Gold. Mano, o maluco tá tipo nível Leo Strondon, mano. O maluco é muito monstrão, velho. Aqui a gente vai passar só no Psyche, mano. Quem manda ali com o tipo lutador do pai? Hitmonchan. Hitmonchan é o meu preferido do Hitmonchan. Onix, de novo. Vamos mudar só pra... Mostrar todos os nossos queridões aqui, né? Vamos lá, Júvia. Bem tranquilão. Que legal que... Opa! Aí eu não queria mandar Hyper Beam, né, mano? Acho que não vai nem matar, não. Só 10 níveis de diferença. Ó. Nem chegou perto de matar. Ainda bem que eu não errei, pelo menos. Ah, não vai tirar muito também, não. Double Age é tipo normal. Uh! Nossa! Tirou quase nada mesmo, hein? Que isso, tá? Deixa eu colocar isso aqui, ó. Prontinho. Surfing de primeiro, né? Até porque eu sou tipo água, não faz sentido do Hyper Beam estar em primeiro lugar, né? Vamos lá. Super efetivo, ganhamos dele. Vamos, Machamp. Machamp, a gente volta pro nosso querido Gengar. Por que eu tô pensando em Ghastly, velho? Tipo, é a primeira evolução... E em evolutiva, não faz nem sentido. Mano, Machamp é... Vocês já viram a entrada da Pokédex de Machamp, velho? Fala que ele consegue dar mil socos em um segundo, mano. Mano, o cara é muito absurdão, mano. Rock Tomb. Infelizmente, eu só tenho habilidade Levitate, bebê. Eu não sou tipo voador. Mas a minha velocidade caiu, né? Complicado agora. Mas acho que pela diferença de nível, eu ainda sou mais rápido. É, sou mais rápido ainda. Prontinho. Tudo funcionando já. Morreu. Hitmonge de novo. Então a gente continua com o nosso queridão Gengar. Que tá limpando todo mundo agora. Tom Psyche. Acho que vai hitkill. Hitkill. Hitmonge morreu por hitkill. Por que tu não morreria por hitkill, né? Exatamente. Morreu. Estamos seguindo agora para a nossa querida Agatha. A Agatha é chatinha. Vamos lá. Meu trabalho está feito. Vai em frente para o próximo desafio. Agora por que tu virou para o lado? Sei lá, né? Olha o tema da... Da Pokémon Tower. Parecido, né? Não sei se é o mesmo. Eu acho que é o mesmo. Eu ouvi dizer que o professor Carvalho tomou muito interesse em você, criança. Esse velho, um tempo atrás, era durão e lindo. Mas isso foi décadas atrás. Ele é uma sombra do que já foi. Agora ele só quer completar essa Pokédex. Ele está errado. Pokémons são para a batalha. Red, irei lhe mostrar como é um real treinador de batalhas. Vamos lá, Agatha. Então, quero ver. Quero ver se tu é boa. Você é velhinho, hein? Eu estou de Dragonite, né? Não, estou de... Mas estou tranquilo. Vamos de Psyche. Porque é tipo Poison. Tipo Poison e tipo Ghost. Mas o meu ganho é... É melhor, velho. Fala tu. Ah, eu estou de... Ah... Vou colocar o nosso raio-chu aqui. Eu estou de... Esqueci de tirar a merda do XP. É por isso que está indo XP para o Dragonite. Então... Então, Golbat. Se fosse um Crobat, provavelmente tu conseguiria dar o XP de mim. Mas tu não é um Crobat. Então vamos lá, né? Eu gosto tanto do raio-chu, velho. O raio-chu é bem mais bonito que o Pikachu, velho. O Pikachu é mais fofo, mas o raio-chu é mais bonito. Arbok. Tipo normal, né? Vamos de... Charizard. Vamos lá. Arbok. Não, a melhor habilidade para Arbok, mas serve, né? Vamos de... Ah, eu não tenho mais... Ah, serve. Vamos de Fire Blast. Só para mostrar a animação para vocês. Bom, bonita, né? Para um jogo de 2002, 2004, né? Se eu não me engano. Muito bonito. O Zoldarbok é muito estranho, velho. Lembra um personagem de Fairy Tail. O dragão. O Dragon Slayer. Que aparece num arco aí. Pelo menos eu acho. Sempre achei que lembra, né? Contra um Gengar, nós puxamos o nosso querido Nidoki. Opa! Aí, triste, né? Então vamos de Charizard mesmo, né? Não vou trocar agora no meio da batalha. Outro Fire Blast. Vamos outro Fire Blast. Só vou mostrar de novo a animação. Aqui é uma bonita mesmo, né? Merece, merece. A ocasião merece. Ah, derrete aqui ainda. O Zab é muito bom, né? Haunter. Ah, encontro o Haunter. Nosso querido Nidoki, né? Eu até queria mandar um Off Quake, né? Só que o Haunter tem a habilidade de Levitate, igual o meu Gengar. Então eu não consigo acertar ele. Mas... Não tentem ataque normal contra o tipo Ghost, tá? Porque tanto o tipo Ghost quanto o tipo normal não conseguem se bater. Eu lembro que a primeira vez que eu passei por aqui eu não sabia disso. E eu tava com o Snorlax e eu tentava bater e nem os pokémons da Agatha, nem os meus pokémons conseguiam se bater. Eu ficava tipo assim... Como assim, cara? O que tá acontecendo? Oh, Céus! Você é especial, criança. Bora ver o comentário dela. Você venceu. Eu vi o que aquele velho vê em você. Não tenho mais nada a dizer. Vai em frente, criança. Vem o Lance. Faz um tempinho que eu não volto aqui, hein? E aí, Lance. Vamos lá? Eu ouvi sobre você, Red. Você pode me chamar de Lance, o treinador do dragão. Ele era, pra quem não sabe, ele era o antigo campeão da região antes do Gary vir e ganhar dele, né? Você sabe, os dragões são pokémons místicos. Eles são difíceis de pegar e difíceis de criar. Mas o poder deles são superiores. Eles são virtualmente indestrutíveis. Não tem seres mais inteligentes que ele. Pois bem, você está pronto para perder? Seu desafio à liga termina agora, Red. Vamos lá. Que batalha. Ah, é? Então vem pro pau. Eu sempre esqueço de tirar o Esqueridão, né? Se eu tenho algum ataque útil. Uma lipseq. Quando ela morrer, acho que ela morre com... Fica metade da vida. É, metade da vida. Uh, isso vai tirar bastante, gente. Tipo, dark, dá super efetivo em tipo gold. Acho que o Shadow Punch dá um bom daninho. É o que, eu ia pensar lá mais, hein? Shadow Ball. Porque Shadow Ball são 80 de poder, mais o Stevan, acho que tira uns 100. Deve matar? Matou, bicho. Não acredito nisso. É o que passar da Yetfall sem morrer, né? Sempre tem. Os queridão aqui. Vamos de Pikachu. Até ele mandar um tipo dragão pro nosso Dragonite destruir. Obviamente, né? Tem que ter, né? Contra a Yetfall, tem que alguém usar Full Restore. Vamos lá. 1056 é bastante. Mas é com 4x de dano, então com certeza vai matar. Com certeza. 1200 de XP. Dragonair. Só tem tipo dragão, então tranquilo. É, galera, eu vou acelerar aqui a velocidade do emulador aqui só pra o problema ir aqui. Então, rápido, ó. Contra o Gary, eu desacelero. Ok? Vamos de... Flamethrower. Diferença de... Uh. Esperava esse não, ó. Thunderbolt. Safeguard. Uh, critou? Não, não critou, não. E o 71 agora, nosso querido Dragonite, né? Usar Outrage, que vai dar Outrage por 2 ou 3 turnos, então. Já consigo passar do Lance. Prontinho, ó. Leva 60 o Dragonite dele, hein? É brabo. Uh. Tirou bastante, hein? o Dragonite dele é brabo. Confuso, mas eu tenho... Ah, é tipo pedra, né? Vai bater... Hum... É verdade. Quase, quase. Acho que eu dou Outspeed nele, velho. Matou? Boa, moleque. Deutamos o Lance. Eu odeio admitir, mas você é um mestre Pokémon. Eu ainda não consigo acreditar que meus dragões perderam pra você. Você é o campeão da liga. Ou você seria, mas tem mais um desafiante restante. O nome do próximo treinador é Gary. Ele ganhou o Delete 4 antes de você. Ele é o real campeão. Mas antes de enfrentar nosso querido Gary, né? Forrestor. Nosso querido Dragonite. E Revive. E Forrestor de novo. Vamos organizar aqui os Pokémon, né? Que eu lembro, ele sempre começa com o querido Pidgeot dele. Então vai ser tranquilo. Hey, Red. Estava esperando ver você. Meu rival foi feito pra me manter afiado. Enquanto eu estava trabalhando na minha Pokédex, eu procurei por todos os tipos de Pokémon. Não apenas isso. E isso. Eu montei times. Um time que pode vencer qualquer tipo de Pokémon. E agora eu sou o campeão da liga Pokémon. Red, você sabe o que isso significa? Vou lhe contar. Eu sou o treinador mais poderoso do mundo. Prontinho. Voltamos à música. Muito padrão. De Pidgeot. Pidgeot não vai nem clicar. Eu acho. Vamos ver, né? Quem sabe. Gary sempre é um parodoro. Hum. Acho que vai ficar com um pouquinho de vida. Hum, matou de primeira. Incrível. Porque a Raichu foi criada com sucesso, né? Vamos lá. Qual o próximo? Rydon. Não posso manter o nosso querido Pikachu, né? Pikachu não a Raichu. Então eu te mando na... Picaridus. Tipo... Pedra e... Ground, né? Tipo... Rock e Ground. Então é um intimidante mesmo, mano. Um de Surf. Eu fico imaginando os Pokémon que aprendem a Surf, né? Porque, tipo... Você não imagina o que são variados? Tipo, né? Tipo, o próprio Rydon aprende-surf. Um Taurus aprende-surf. Como eu fico pensando assim? Como, mano? Alakazam, nosso querido Gengar. Bora. Gasparzinha. Gasparzinha. Vai fazer a boa, véi. Gengar 57. Só um Shadow Ball acho que mata. Ou não. As peças de defesa dele é mais ou menos alta. Acho que aguenta um... Matou de primeiro e essa eu não esperava, hein? Fica até boa. Qual a próxima? Acho que é o nosso querido é o inicial dele. Não. Arcanine. Arcanine. De Nidoking. Já que ele não teve muito protagonismo aqui, né? E vamos ao Earthquake porque a gente não usou ainda nenhuma vez esse ataque, né? E tem que mostrar pra que veio, né? E extreme toda a terra mesmo porque terremoto, né? Pra isso que serve. É, Gengar não matou, bicho. Bota fé não. Ah, vou tirar pouquinho. Não, nem tão pouquinho, né? Quase 100 de vida. Eu tirei bem mais, Nid. Arcanine é um pokémon assim. É um dos meus pokémons favoritos. Eu diria da primeira geração ele é meu favorito. junto com o Dragonite. Blastoise. Blastoise. Inicial contra inicial, vai. Só pra deixar difícil. Eu acho que o meu Charizard ganha dele, assim. Tá nível 62, se eu não me engano, né? Uh, 63. Isso vai ser um pariduro. Steel Wing. E Fly. Isso foi mais rápido. Consegui dar o speed nele. Errou o Hydro Pump. São 5 de PP, então, né? Acho que vai tirar... É, bastante. Uh, colocou o bófio chover, velho. Uh, poderia puxar meu Raio Chu agora, né? Eu não tenho a Thunder, então não acho que vai adiantar muito, não. Não tem outro Fly, mano. Errou de novo o Hydro Pump. O Hydro Pump é um ataque excelente. O problema é a precisão dele, que é somente de 80. Não acho que compense muito, não. O Surf tá aí pra isso, né? Uh, acertou, bicho. Eu vou ficar com uns 30 de vida. Meu Deus, mano. Matou, velho. Pokémon do Red da série não morria pra isso, não, mano. Na humildade. Tô decepcionado contigo, cara. Decepcionado, mano. Bora lá. Então, Blast Toysão. Esse é o meu verdadeiro inicial. Infelizmente, eu não tô de Pikachu, né? Porque eu... É, né? Eu gosto de evoluir meu Pikachu. Então, bora de Thunderbolt. Vamos lá. Chag do Trovão, Pikachu. Raio Chu. É, sempre esqueço. Eu sempre confundo, né? Desgraça. Executor. Planta e Psico. Hum, a Dragonite podia fazer a boa agora, hein? Vamos de... Dragonite. Eu queria dizer que meu Charizard podia fazer a boa, né? Só que, infelizmente, ele tá morto. Executor. Vamos lá. Eu tenho Flamethrower aqui no nosso querido Dragonite. E terminamos a Liga Pokémon. Com 10 vídeos. Hum. Esperava que fosse matar de primeira. Agora que eu vou precisar de mais de dois ataques pra matar. Mas eu acho que tô tranquilo. Por enquanto. Ele usou o Light Screen, né? Que aumenta a defesa especial. Seria ótimo se tivesse dado um crítico. Agora o Gary vai usar o nosso queridão... É... Full Restor. Com certeza. Já que ele vai usar o Full Restor. Eu vou aproveitar pra colocar o meu... Querido Charizard de volta ao jogo, né? O nosso inicial tem que ter... O seu protagonismo na Liga, né, mano? O protagonismo dele... Ó, sabia? Mano. Campeão da Liga. Membro da Elite Four, mano. Só sabe fazer isso, velho. Eu sinto que... Incrivelmente, né? Já que eu vou ser o campeão. Vamos se aproveitar... Do mesmo benefício. Egg Bomb. Ah, não tira muito, não. Vou puxar o nosso queridão aqui, né? Vamos, Charizard de volta ao jogo. Não se atema. Blastoise dele... Eu só tava brincando. Relaxa. Uh, já acabou. Uh, deveria ter jogado Fire Blast. Ui, vai matar? Deu um crítico. Olha que delícia. Incrível. E com isso, galera. Terminamos a nossa série de Pokémon. E eu vou entrar pro Hall da Fama agora, né? Obviamente que eu vou mostrar tudo. E vamos ver o texto a seguir, né? Meu reino acabou agora. Por quê? Por que eu perdi? Eu nunca cometi nenhum erro... É... Criando os meus Pokémon. Que merda. Você agora é o... Campeão da Liga de Indigo. Entretanto... Eu não gosto de admitir isso. Professor Carvalho chegou... Red! Olha o tema de Pallet Town. Então, você venceu. Sinceramente, parabéns. Você agora é o campeão da Liga. Você cresceu muito da última... Desde a última... Desde a primeira vez que eu vi o seu... Desculpe. Você cresceu muito desde a primeira vez que você saiu com o seu Charmander. Para trabalhar na Pokédex. Red! Você... Ah... Não entendi muito essa frase, não. Gary... Estou desapontado com você. Eu... Eu vim porque eu vi... Porque eu vi dizer que você venceu o Elite Four. Mas... Mas... Você chegou aqui... E você já perdeu? Gary... Você entende o porquê de sua derrota? Você esqueceu... Como tratar seus Pokémons com amor e carinho. Ou com amor e confiança. Sem isso... Você nunca será o campeão de novo. Red! Você entende que a vitória não foi só sua? Os laços com seus Pokémons são incríveis. Vem, Red. Vem comigo. Agora a pergunta é... Em todos os jogos é sempre o campeão que leva. Mas no primeiro jogo é o professor que leva. Parabéns, Red. Esse é o Hall da Fama. Os campeões da Liga sempre são... Expostos aqui com seus Pokémons. Vamos lá. Você trabalhou duro para ser o campeão, blá, 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 blá. Parabéns, não sei o que, não sei o que. Vamos registrar os Pokémons agora. E acabamos a série. Level 66, Raichu. Level 71, Dragonite. Level 65, Gengar. Level 65, Charizard. Level 64, Gyarados. Level 65, Needle King. Bem-vindo ao Hall da Fama. Ah, sempre nostálgico vir aqui, né? Gary foi embora. Ele vai lá para a quarta ilha agora, né? E o Professor Carvalho vai falar uns negócios aí para nós. Não, vai não. Não estou esquecido. Nunca mais cheguei nessa parte, né? Nunca mais joguei. E... Acabou. Agora vai mostrar a animação, tudinho. É isso aí, galera. Estou muito feliz pela primeira série concluída. Nosso canal está mostrando aí o caminho que a gente seguiu, né? Na série, tudinho. Muito feliz por tudo isso. Deixa o like, compartilha, comenta aí o que você achou da série. Lembrando que nos próximos dias vai sair a nossa captura dos nossos lendários. Vamos capturar nessa ordem de aparição de disponibilidade no jogo, né? Zaptos, Articuno, Moltres e por último, e não menos importante, pelo contrário, né? Mewtwo. E é isso. Até o próximo vídeo e adeus. Tchau. Tchau.